Pouco a pouco Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Hoje eu vou perceber Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco O que eu gosto de você Muito bom, hein? Excelente Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Não é pouco O que eu gosto de você Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Não é pouco O que eu gosto de você Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito Muito bom, hein? Excelente Tchau 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 Tchau